Olá, meu nome é Luiz Porto, sou médico dermatologista. Vou falar para você aqui hoje sobre o tipo de doença chamada de alopécia fibrosante frontal. O alopécia fibrosante frontal é um tipo de queda de cabelo causado por um processo inflamatório da região do couro cabeludo, é mais localizado na região da frente do couro cabeludo, da fronte e tem a característica, se não tratada com o passar dos meses, dos anos, de gerar uma fibrose, gerar uma cicatriz, o que torna o processo irreversível. Então, essa é a alopécia, a alopécia de queda de cabelo, fibrosante de fibrose, cicatriz frontal do local da frente do couro cabeludo, certo? Se característica, a característica mais marcante é que essa região vai ficando sem pelo, da frente para trás, certo? E às vezes fica algum pelinho para trás, algum pelinho sem cair, e a gente olha, fica uma ilha de pelo, né? A gente chama de sinal do fio de cabelo solitário. E uma forma de diagnosticar, do ponto de vista de exames, é tirar um pedacinho da pele e mandar para análise e fazer o diagnóstico anatomopatológico dessa patologia. É importante diagnosticar o quanto antes para poder iniciar o tratamento e evitar que tenha esse processo de fibrose que é irreversível. A gente pode usar corticoides tópicos, como por exemplo, clobetazol. A gente pode lançar mão de hidroxicloroquina, uma medicação oral para esse paciente e aí ajuda a desinflamar essa região, paralisar o processo, dentre outros tipos de tratamento específicos para cada paciente. Então é importante que faça esse acompanhamento com o dermatologista o quanto antes, caso a pessoa esteja com essa queda de cabelo e suspeite dessa patologia capilar pela peça fibrosante frontal. Fica essa dica de saúde hoje. Muito obrigado, viu? Obrigado.